E aí, pessoal, tudo bom? Então, obrigado a todos por virem. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa útil aqui. Então, deixa eu tentar explicar para vocês o meu propósito com esse minicurso. Está aí o título. Filosofia, Ciência, Religião e Discurso Racional. O meu objetivo básico vai ser tentar fornecer alguns conceitos básicos em relação a esses quatro temas. Então, como em uma quantidade considerável de religiões, muitos desses termos são usados. Filosofia, Ciência, certamente. E muitas vezes há uma dissonância em relação a o que esses termos significam, digamos, entre os filósofos profissionais ou cientistas, e a maneira como nós usamos, ou como as pessoas de uma determinada religião usam. Então, meu objetivo aqui vai ser precisar um pouquinho o significado desses termos. E, além disso, tentar fornecer o que eu vejo como algumas ideias básicas, que seriam necessárias a uma melhor compreensão do fenômeno religioso. Dentro da filosofia existe uma área chamada filosofia da religião, que estuda vários pontos e vários tópicos relacionados com o fenômeno religioso, como, por exemplo, essa grande pergunta, Deus existe? Em interrogação. Então, é uma pergunta filosófica. E tem havido, durante a história da filosofia, respostas muito interessantes, que talvez até auxiliem o processo, ou a jornada interna do religioso, dele entender o que os filósofos falaram a respeito dessa questão. Então, ok, mas a coisa vai ficar um pouquinho mais clara à medida que eu prosseguir. Então, feita essa introdução básica, eu vou adiante. Então, está aqui, eu não sei se está muito pequeno, dá para todo mundo ver aí? Então, eu pretendo abordar esses cinco tópicos. Hoje, a minha ideia é falar sobre filosofia, tentar dizer o que é filosofia, tentar, porque isso em si é um tópico não muito simples. Depois, falar um pouquinho sobre religião, mas contrapondo com o que eu disse anteriormente sobre filosofia. Então, aqui eu vou tentar relacionar as duas coisas. O que é filosofia, o que é filosofia, e o que é filosofia tem a ver, perdão, o que é religião e o que é religião tem a ver com filosofia. Aqui eu faço a mesma coisa com ciência. Tento dar uma caracterização mínima de o que é ciência, e falar um pouquinho qual é a relação que existe entre ciência e filosofia. E aqui eu faço a mesma coisa, mas agora com ciência e religião. Será que há conflito entre ciência e religião, por exemplo? Está certo? E, finalmente, eu, por fim, falo um pouquinho sobre isso que eu estou chamando de discurso racional. Por fim, ainda falando sobre o curso, eu vou tentar, eventualmente, dar alguns esclarecimentos acerca de como o nosso mestre espiritual, Shila Prabhupada, como ele usa esses termos. Está certo? Por exemplo, muitas vezes, o Prabhupada fala que a consciência de Krishna é uma ciência. Em que sentido ele está usando o conceito de ciência? Está bom? Mesma coisa quando nós falamos da nossa filosofia, filosofia védica, etc. Então, de forma pontual, eu vou trazer algumas citações de Shila Prabhupada, está certo? Para comparar com o que a gente falou. Está bom? Ok. Então, vamos nós à primeira parte. Filosofia. É uma palavra muito querida entre nós. Não é assim? Nós possuímos a melhor filosofia, ou a filosofia mais avançada. São coisas que a gente ouve. Então, vamos lá. O que é filosofia? Está certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que mencionar é que é uma palavra com diversas acepções ou diversos significados. Muitas vezes a gente fala a minha filosofia de vida é o naturalismo, por exemplo. Então, a gente usa a palavra filosofia dentro dessa expressão. Filosofia de vida. A gente pode falar que uma filosofia é correta ou uma filosofia é incorreta. Então, é uma palavra que, do ponto de vista do uso cotidiano, tem vários significados. No entanto, é uma palavra que se originou na Grécia Antiga. Filosofia, como muitos de vocês sabem, significa literalmente o amigo da sabedoria. E não só uma palavra que teve origem na Grécia Antiga, relacionada a ela está um fenômeno, um fenômeno intelectual, que nós chamamos de filosofia, que também teve origem na Grécia Antiga e que tem uma história bem documentada, digamos assim, no Ocidente. Então, isso deve ser levado em conta. Eu vou voltar a esse ponto mais adiante, quando eu falar sobre filosofia indiana e filosofia vética. Eu volto a esse ponto mais tarde. Enquanto a gente fala de história de qualquer coisa, a gente tem que falar sobre a história hoje, a história contemporânea. Então, principalmente a partir da modernidade, filosofia é, principalmente hoje, de uma atividade extremamente especializada, feita principalmente dentro das universidades. Isso a gente não pode esquecer. Por mais que você não goste do que os filósofos profissionais, professores fazem, a rigor, é isso que a gente pode caracterizar hoje como sendo filosofia. Aqui estou só dando uma breve introdução. E, por fim, por mais irônico que pareça, o que é filosofia? É uma palavra que os próprios filósofos fazem. Isso pode parecer engraçado. Se você vai fazer um curso de física, o físico vai dizer, física é isso. Química é isso. Mas em relação ao que é filosofia, existe uma discordância. Um filósofo diz que filosofia é isso. Já outro filósofo diz que filosofia é isso. Então, há uma briga. Às vezes o seu colega de departamento, o cara que está na sala vizinha sua, acha que o que você faz não é filosofia. E você acha que o que ele faz também não é filosofia. Então, é só para ilustrar que não é uma pergunta fácil, não é uma pergunta trivial. Existem acepções diferentes de o que é filosofia. Naturalmente, aqui eu vou dar uma acepção específica. E aqui há a acepção que eu, a qual eu tenho alguma inclinação. Está certo? Mas eu tenho a pretensão de que ela seja o mínimo universal possível para englobar pelo menos um certo número de acepções diferentes. Então, isso foi apenas uma breve introdução. Mas aqui eu vou tentar responder essa pergunta, o que é filosofia. Então, eu vou dar três características que eu veria como sendo universais a qualquer posição específica de o que é filosofia. O primeiro, essa característica é mais simples, é mais fácil. É que a gente pode entender o que é filosofia atentando para os problemas que a filosofia tenta responder. Ou para as perguntas que a filosofia tenta responder. E aí, existem várias áreas ou sub-áreas da filosofia. Essa pergunta é a pergunta clássica. O que é conhecimento? O que é que eu posso conhecer? Quais os limites do conhecimento humano? Então, essa é a pergunta que a epistemologia faz. Episteme significa conhecimento em grego. Epistemologia é o estudo do conhecimento. O que existe, de fato, no mundo? Pode parecer trivial essa pergunta. Árvores, folhas existem. Mas, será que o número dois existe? Será que o conceito de belo existe? Então, essa pergunta é a pergunta que as pessoas que trabalham na ontologia... Tem outro termo que significa algo diferente, mas aqui eu vou tomar como sendo equivalente. Ontologia ou metafísica. E a pergunta Deus existe é uma pergunta metafísica. É uma pergunta que também se relaciona ao que existe no mundo. Vamos passar rápido sobre isso. Quais são as leis da racionalidade? O que é um argumento válido? Então, são perguntas que a lógica faz. Todos esses termos aqui são sub-áreas da filosofia. A ética. O que é uma ação moral? O que é uma ação correta? A eutanásia, o aborto, por exemplo, são ações moralmente corretas? O que é a consciência? Será que existe uma entidade imaterial que anima o corpo, que a gente pode chamar de alma, ou espírito? Então, essa é a filosofia da mente. Aqui a palavra mente tem um significado diferente do significado que a gente usa, associado à filosofia sânkia. Mente aqui significa basicamente consciência. Está certo? Ou seria a mente, basicamente, o cérebro? Ou não existiria nada além do cérebro no que se refere à consciência? Então, são perguntas que o filósofo da mente faz. Filosofia da linguagem, como a linguagem representa o mundo. Filosofia da ciência, o que é uma teoria científica? Quando é que uma teoria científica é suportada por evidências? E tem a área que é a área que eu vou focar mais aqui, filosofia da religião. Será que a crença na existência de um ser onipotente, onisciente, onibenewolente, é uma crença racional? Ou será que é uma crença semelhante à crença que os gnomos existem? Que nós, eu pelo menos acho que não é uma crença muito racional. Então, é uma pergunta pertinente à filosofia da religião. Então, isso é muito importante. Existem perguntas tradicionalmente filosóficas. E é uma maneira da gente começar a entender o que é filosofia. Olhando essa lista. Naturalmente, tem muito mais do que esse slide. Aqui eu dei só um exemplar para vocês. Segunda característica. Essa segunda característica é muito importante. Muito importante. De nosso modo, a gente pode fazer uma distinção entre dois tipos de atitudes perante... que nós podemos ter perante opiniões, perante ações, perante visões de mundo. O primeiro é o que a gente pode chamar de uma atitude dogmática. O que é a atitude dogmática? É a atitude onde, em determinada situação, digamos, eu aceito uma posição sem questionamento. Sem perguntar por uma razão, por uma justificativa. Eu aceito uma opinião, sei lá, a Terra é chata. Por incrível que pareça, existem pessoas hoje que acreditam que a Terra é chata. Plana. Porque a Terra é plana. Então, uma atitude dogmática perante isso seria aceitar de forma não crítica. Ok, a Terra é chata, beleza. Uma atitude crítica seria perguntar por razões. Por que você está me dizendo que a Terra é chata? Me dê justificativas, me dê um argumento que suporte a sua afirmação. Então, essa atitude crítica de fornecer razões, justificativas ou argumentos, argumentos é, sem sombra de dúvida, uma das características centrais da filosofia ou do pensamento filosófico. Aqui eu vou dar só dois exemplos, tá? Eu estou tentando ser um pouquinho rápido por conta do tempo. Mas aí, se algo não ficar mais claro, se algo não ficar claro o suficiente, vocês me lembram na hora das perguntas e comentários. Então, esses três filósofos aqui são chamados pré-socráticos. A gente divide a história da filosofia em várias partes, mas Sócrates foi realmente um indivíduo que fez, digamos, uma diferença considerável e os pensadores que vieram antes dele nós chamamos de pré-socráticos. Então, a gente tem essa tríade aqui de pensadores, Thales, Anaximandro e Anaximenes. Não só pensadores, mas Thales era o professor de Anaximandro e Anaximandro era o professor de Anaximenes. E todos eles se debruçaram sobre a mesma questão. Qual o princípio básico que está por trás da natureza, como nós a observamos? Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eles acreditavam que, apesar dessa diversidade, que é um pensamento semelhante ao que a gente encontra na tradição vedanta, apesar da diversidade que nós vemos no mundo, existe um princípio ou substância básica que estaria por trás dessa diversidade e que seria a origem e a sustentação dessa diversidade. Ok? Então, os três deram respostas diferentes. E Anaximandro criticou a posição de Thales e Anaximenes criticou a posição de Anaximandro. Então, a gente tem aí o discípulo tendo uma atitude crítica perante o seu professor. Está certo? Thales disse que esse princípio seria a água, não a substância água, como nós vemos, mas algo mais sutil. Anaximandro é uma substância indefinível, que ele chamou de Aperon, e Anaximenes, o ar. Segundo exemplo, dois dos filósofos mais conhecidos, Platão e Aristóteles. Mesma coisa, Platão foi professor de Aristóteles. E Platão desenvolveu uma teoria muito conhecida chamada Teoria das Formas. Bom, só para não deixar a coisa muito no ar. A Teoria das Formas é uma maneira de explicar a existência do que nós chamamos de universais. Você tem o cavalo, sei lá, essa cadeira, essa cadeira, etc. Existe algo em comum entre essas quatro cadeiras. Então, Platão defendeu que existe uma realidade extrasensorial no qual existe a forma pura de uma cadeira. Não é muito importante que vocês entendam o que é essa Teoria das Formas. O que é importante é que Aristóteles criticou duramente essa Teoria das Formas de Platão. E o criticar aí não significa uma crítica vazia, mas você dizer que ela é falsa, por exemplo, e dizer por que ela é falsa. Está certo? Então, essa atitude crítica a gente encontra mesmo em relação à relação professor-aluno, etc. Está bom? Então, isso é importante porque a filosofia pode ser vista como um corpo de conhecimento, mas, mais que isso, eu diria que a filosofia é uma atitude perante certas questões. uma atitude crítica, uma atitude reflexiva, uma atitude racional, de você realmente perguntar os porquês, que se contrapõem, como eu falei, a uma atitude dogmática, uma atitude na qual a aceitação de certas posições é feita de forma inquestionável. Não há problema com aceitação, você pode aceitar. No entanto, exige-se que essa aceitação seja baseada em argumentos. argumento aí é um termo-chave. Tanto a aceitação de qualquer posição deve ser baseada em argumentos, como a rejeição de qualquer posição deve ser baseada em argumentos. Então, esse é um ponto-chave central para a gente entender o que é filosofia nesses 2.500 anos de história. Ok. No entanto, existe um limite para isso que eu estou chamando de atitude crítica. E aí eu vou dar um exemplo. Então, imagine que alguém disse para você que as fases da Lua ou a Lua influencia as fases da maré. Dependendo de como a Lua está, a maré do mar vai se comportar de uma maneira específica. isso é fato. Imagine que alguém pergunte por quê. Então, eu não quero aceitar isso dogmaticamente. Me diga por quê que isso que você está me dizendo é verdade. Então, eu estou adotando a postura crítica. E aí o meu interlocutor vai dizer, talvez, olha, simplesmente porque a Lua é um corpo massivo o suficiente para exercer uma atração gravitacional aí eu vou roubar não me corrija se eu estiver errado. Para exercer uma atração gravitacional em grandes corpos de massa na Terra, como, por exemplo, os oceanos. E também o fundo do oceano. Então, ok, então ele deu uma razão justificativa, ele adotou uma posição crítica. Tanto eu adotei como a pessoa que está falando comigo adotou. Mas suponha que seja chato. Não precisa supor, eu sou chato. Mas suponha que eu exerço essa chatice de forma não controlada, tá? Aí eu digo, tá certo. E como é que você sabe? Como é que você sabe que a Lua, de fato, exerce essa atração gravitacional? Como é que você sabe, de fato, que corpos maciços vão exercer esse tipo de ação no oceano, por exemplo? Aí, talvez, o meu interlocutor faça referência à teoria de Newton. Tá certo? A mecânica clássica de Newton, que foi, de fato, a teoria que explicou o movimento terrestre e o movimento celestial, dos corpos celestiais, através dos mesmos princípios. Então, eu dei uma... O meu interlocutor já me deu uma segunda justificativa. Certo? Eu poderia parar por aí, mas eu decido não parar. Aí eu faço outra pergunta. E como é que você sabe que a teoria de Newton, a mecânica clássica, é verdadeira? Aí, talvez, o meu interlocutor faça referência à quantidade massiva de evidências a favor da teoria de Newton. Pode se referir, por exemplo, às predições bem-sucedidas da teoria de Newton, como, por exemplo, o primeiro grande sucesso da teoria de Newton foi o cálculo da órbita do cometa Harley. Então, calculou precisamente quando esse cometa voltaria à Terra. Digamos que o meu interlocutor menciona isso. Aí eu posso perguntar, mas como é que você sabe, como você pode ter certeza que, digamos, as posições observadas anteriormente do cometa, porque quando você calcula a órbita de um cometa ou de qualquer corpo celeste, a partir, entre outras coisas, a partir das observações anteriores, onde o cometa estava ou o planeta estava no passado. Aí você pode perguntar, como é que você tem certeza que essas posições são precisas, são verdadeiras? Aí o meu interlocutor, talvez já um pouco sem paciência, vai dizer, foi publicado em períodos científicos, etc. Aí eu posso ser mais chato ainda, mas como é que você sabe que os telescópios que foram usados para observar esse cometa, eles refletiam de forma correta, digamos, o espaço? Porque ali você tem um mecanismo de lentes. Eu não estou vendo com o olho nu. Bom, eu estou querendo enxergar aonde? Que eu posso continuar, se eu tivesse, se minha chatice realmente fosse grande e se eu tivesse tempo suficiente na minha vida, eu poderia continuar ad infinito, pedindo justificativas e o meu interlocutor poderia continuar também ad infinito, dando justificativas. Isso significa, isso não é possível, isso significa que nós temos que parar em algum momento. Esse processo de pedir justificativa e de fornecer justificativas ou razões, eles têm que parar em algum momento. a primeira pessoa que se deu conta disso foi Aristóteles e ele chamou esse ponto no qual, outras pessoas chamaram, no qual se para de axiomas. Então você precisa de certos postulados para os quais você não dá justificativa. Por uma razão muito simples, você não pode continuar dando justificativa para tudo. Então você tem que acertar certos princípios postulados de forma dogmática. agora, espera-se que esses princípios não sejam dogmáticos, espera-se que eles tenham algum caráter de auto-evidência. Por exemplo, eu não preciso provar que a sentença está chovendo ou não está chovendo é verdadeira. Vamos lá, imagine essa sentença. Está chovendo, imagina que está aqui tudo fechado, aí eu afirmo, eu sou um adivinho, eu tenho o poder de descobrir verdades ocultas. Está chovendo lá fora ou não está chovendo lá fora? É uma verdade auto-evidente. Ou que 2 mais 2 é igual a 4, ou que todo triângulo tem três lados. Então, espera-se que esses postulados no qual nós paramos tenham algum grau de auto-evidência. Se bem que isso não é trivial, em termos de achar bons primeiros postulados. mas essa é uma limitação ou uma característica disso que a gente está chamando de atitude crítica. E aqui eu trouxe a citação de um filósofo vivo, um filósofo contemporâneo, um dos filósofos contemporâneos mais importantes. Ele ensina na Universidade da Califórnia em Berkeley, John Surr, onde ele expressa essa ideia de uma maneira extremamente honesta. Está certo? Num livrozinho, antigo, 2005, quando eu li essa parte eu digo, caramba, ele foi muito honesto. Então, dentro da filosofia da mente, tem toda a discussão acerca de se a alma existe ou não, certo? Ou se tudo que existe é matéria. John Surr, ele é um materialista. Ele acredita, como talvez a maior parte dos filósofos da mente, ele acredita que não existe nada além da matéria, além de campo eletromagnético, ondas, não existe mente, não existe Deus, esqueça. Mas aqui, o que é que ele diz? Eu vou ler para vocês, tá? Então, está nesse livrinho dele, é um livrinho pequeno. Acho que não tem tradução para o português, não. Existe um sentido no qual o materialismo, ou seja, essa ideia que não existe nada além da matéria, existe um sentido no qual o materialismo é a religião dos dias de hoje, ao menos entre a maioria dos especialistas profissionais nas áreas de filosofia, psicologia, ciência cognitiva e outras disciplinas que estudam a mente. Como muitas religiões tradicionais, o materialismo é aceito sem questionamento. Ele fornece o framework, eu não traduzi aqui, seria o quadro conceitual, dentro do qual outras questões podem ser colocadas, analisadas e respondidas. Então, dentro dessa área, segundo John Surly, o princípio, por exemplo, que não existe nada além da matéria, é um princípio que é aceito de forma inquestionável. É a parada desse processo de justificação epistêmica. Está certo? Então, apesar do fato de que essa atitude crítica, reflexiva é uma parte fundamental da filosofia, a gente tem que parar. A gente tem que colocar alguns princípios e dizer, olha, eu não tenho como justificar isso. Aceite. se você acha que eles são razoáveis, beleza, somos amigos. Se você não aceita, paciência. Está bom? Ok, então, essa foi a segunda característica de filosofia ou da filosofia. A terceira, tem que haver algum tipo de sistematização do pensamento filosófico. não pode ser algo caótico. Está certo? Você quer tratar ou trabalhar um problema específico, então, você tem que ser claro o suficiente na colocação dos seus argumentos. Você tem que estabelecer conexões com outros problemas relevantes. Você tem que ver o que as pessoas que vieram antes de você falaram sobre esses problemas. Está certo? E, para ilustrar essa ideia de filosofia enquanto pensamento sistemático, tem vários aspectos dessa sistematicidade. Eu vou mencionar aqui um, não é o único, talvez nem seja o melhor aspecto ou o melhor exemplo, mas eu achei interessante trazer para cá. Então, Aristóteles, ele cunhou esse termo, filosofia primeira, que, a partir dele, e isso até hoje, tem a ideia daquela área da filosofia que seria, em algum sentido, prioritária, ou aquelas perguntas filosóficas que devem ser respondidas antes de qualquer outra pergunta. Então, isso tem a ver com a questão da sistematização, porque quando você coloca uma questão, você está dizendo, olha, essa questão é que é realmente importante. respondendo essa questão, vai ser mais fácil responder as outras questões. E, para Aristóteles, a ontologia, a reflexão acerca do que existe, é a pergunta filosófica ou a área da filosofia mais importante. Está bom? Isso perdurou, grosso modo, até a modernidade, quando, a partir de Descartes, o famoso filósofo francês, Descartes não fez essa reflexão de forma tão explícita, mas um cara que veio depois dele, John Locke, um britânico, fez. Ele disse o seguinte, olha, não adianta a gente se perguntar sobre o que existe se antes nós não temos uma consciência clara de até onde nós podemos conhecer, quais os limites do conhecimento humano. Não faz o menor sentido, porque eu posso estar querendo fazer uma pergunta que está simplesmente além da razão humana. Então, antes de perguntar o que existe, eu tenho que perguntar quais os limites do conhecimento. Aí, epistemologia, o estudo do conhecimento, passou a ser considerado como a primeira filosofia. Isso daqui é um adendo, tá? É um parêntese. Vou falar um pouquinho sobre Isaac Newton? Só para ilustrar o que era filosofia nessa época. É um parêntese mesmo, porque modernidade, Descartes, aí eu decidi falar sobre Newton. É um parêntese. Então, Newton, todo mundo sabe, foi o pai da física moderna, principalmente ele e Galileu, eles matematizaram a física. A física existia antes deles. Aristóteles tinha uma física, só que eles matematizaram. Mas é interessante atentar para como a física era chamada naquela época. Então, aqui é o título do grande tratado de Newton. Filosofia Naturalis Principia Matemática. Princípios matemáticos de quê? Da filosofia natural. Então, a física naquela época era chamada de filosofia natural. Então, até aquela época, filosofia, porque a gente está falando sobre filosofia, tentando responder o que é filosofia, naquela época, filosofia significava simplesmente qualquer atividade intelectual. Isso que eu estou chamando de filosofia hoje, já é uma reflexão da especialização que ocorreu, principalmente a partir da modernidade, e essas outras disciplinas se divorciando da filosofia. Então, com o tempo, surgiu isso que a gente chama de ciência, que é o tópico que eu vou falar mais à frente. Então, houve uma especialização e a criação de um novo método, o chamado método científico. Eu vou tentar falar sobre ele, está certo? Mas aqui, Newton, ele está trabalhando dentro do mesmo contexto que Descartes. Mais à frente, eu vou falar uma coisa bem interessante sobre Newton. No século XX, as pessoas já fizeram a seguinte reflexão. Então, a epistemologia se debruça sobre os limites do conhecimento, etc. Mas como é que nós expressamos nosso conhecimento? através da linguagem. Se a gente concebe conhecimento como algo intersubjetivo, será que eu posso chamar de algo de conhecimento que eu não posso passar adiante? Será que faz sentido chamar de conhecimento algo que eu guardo para mim no sentido de que eu não consigo extravasar? Muitas pessoas vão dizer que não. Conhecimento necessariamente deve ter essa característica de ser passado adiante, materializado na forma escrita, materializado na forma verbal e para isso nós precisamos de linguagem. Então, se eu quero estudar os limites do conhecimento, basta eu estudar os limites da linguagem. Então, os limites da linguagem são os limites do conhecimento. Então, aqui a filosofia da linguagem se torna a filosofia primeira. E, no século XXI, algumas pessoas estão dizendo que a filosofia da mente é a filosofia primeira, porque a linguagem ela se dá dentro da consciência. Eu vou voltar a esse ponto mais na frente. Aqui foi só para dar uma ideia ou um exemplo disso que eu estou chamando de pensamento sistemático. Considerando tudo isso que eu falei, a gente pode fazer algumas reflexões acerca desses dois termos que nós usamos de forma considerável. O primeiro é a filosofia indiana e o segundo é a filosofia védica. Vou começar pelo primeiro que é o mais fácil. Então, como eu falei no início, filosofia, quer nós queiramos ou não, é um fenômeno ocidental. A palavra filosofia é uma palavra grega. Principalmente durante muito tempo, muito tempo mesmo, e até hoje você encontra professores que batem o pé e dizem não, não existe filosofia indiana, não existe filosofia chinesa, não existe filosofia africana, tudo que existe é filosofia ocidental. Então, filosofia ocidental é sinônimo de filosofia de filosofia, tá bom? Ainda hoje você vai encontrar muitos professores, não se assuste. A primeira pessoa que usou a palavra filosofia ocidental, o que dá margem para a existência de filosofias não-ocidentais, foi um filósofo britânico chamado Bertrand Russell, um filósofo muito conhecido, muito importante, o cara era genial, ele escreveu um livrinho, História da Filosofia Ocidental. E hoje em dia, principalmente nas últimas cinco décadas, já é um consenso entre os professores educados, instruídos, que existe, sim, pensamento filosófico em outras tradições não-ocidentais. Está certo? Existe filosofia africana, existe filosofia chinesa e existe filosofia indiana. Mas aqui a coisa precisa ser bem compreendida. Estou falando isso especialmente para nós devotos. Na verdade, eu quis chamar esse curso, eu quis dar o título desse curso o seguinte, o que todo devoto, Hare Krishna, deveria saber sobre filosofia, ciência e religião. Mas eu achei que ia ser muito provocativo. Porque veja bem, então a gente fala, aí eu vou ter que falar um pouquinho sobre os Vedas. Então a gente usa essa palavra os Vedas e ela tem em geral uma acepção bem elástica. Durante muito tempo a Iscom, ela publicou um jornal muito bom chamado Iscom Communication Journal. Acho que deixou de ser publicado há uns 10 anos ou mais, eu não me recordo. Foi publicado um artigo, eu não me lembro o nome do professor, ele era um acadêmico não devoto, onde ele identificou cinco usos significados diferentes que Prabhupada fazia da palavra Védico ou Veda. Prabhupada não era um pensador sistemático. Ele falava uma coisa aqui e outra coisa lá. Muitas vezes ele usava a mesma palavra com significados diferentes. Do ponto de vista da academia, os Vedas são esses quatro conjuntos de textos, que são os Samhitas, os Brahmanas, as Aranyakas e as Upanishads. Do ponto de vista estrito, são esses quatro conjuntos de textos. Nos Samhitas em geral que a gente encontra os quatro Vedas originais, Rig Veda, Tava Veda, etc. Se bem que tem outra classificação que dentro do Rig Veda você tem Samhita, Brahmana, Aranyakas e Upanishads, mas isso é outra história. Do ponto de vista estrito, nós não encontramos filosofia nesses textos. O máximo que nós encontramos nas Upanishads é o que a gente poderia chamar de insight filosófico ou levantamentos de questões filosóficas. Filosofia propriamente dita a gente vai encontrar nos Darshanas, que começaram a surgir a partir do século 5 a.C. Yoga, Sankhi, Anhyaya, Vaisheshika, Mimamsa e Vedanta. E sim, há uma curiosidade interessante. Não existe nenhum termo sânscrito que signifique literalmente filosofia. O máximo que a gente encontra próximo disso é a palavra Darshan, que significa ponto de vista. Está bom? Então, é nesse sentido que a gente pode falar em filosofia indiana e mesmo assim a gente ainda está comparando, a gente está trazendo aquele fenômeno ocidental e tentando identificar características desse fenômeno em outra tradição, a tradição indiana. Por exemplo, essas seis filosofias, isso vai variar dependendo de em que filosofia a gente está, ela, em graus variados, elas vão aceitar de forma inquestionável os pronunciamentos ou autoridade dos Vedas. Então, isso já se contrapõe um pouquinho com aquela ideia de liberdade crítica total que a filosofia supostamente tem. Então, a gente encontra nos seis Darshanas reflexões filosóficas. Por exemplo, o Vedanta Sutra e os comentadores do Vedanta Sutra, eles fazem referência maciça a pronunciamentos das Upanishads. E esses pronunciamentos das Upanishads são usados nas argumentações que são dadas. Mas a argumentação, esse é o ponto importante, a argumentação, por exemplo, se você ler o comentário ao Vedanta Sutra de Shankara, ele é um argumentador brilhante, ele é um pensador genial. Então, você tem a argumentação e no próprio Vedanta Sutra, isso aqui é um parênteses, no próprio Vedanta Sutra você encontra, então, o Vedanta Sutra, desculpa, talvez eu tenha a palavra de alguma coisa, então, associado a cada uma dessas seis, escolas filosóficas, a gente tem um livro-texto, digamos assim, associado ao Yoga, a gente tem o Yoga Sutra, Sutra também significa um tipo específico de texto, mas eu não vou entrar nesse mérito não. Mimamos, você tem o Mimansa Sutra e o Vedanta, você tem o Vedanta Sutra. Então, no Vedanta Sutra você encontra um movimento clássico disso que a gente está chamando de atitude crítica ou atitude filosófica, que é o indivíduo, ele coloca uma posição filosófica, ele antecipa críticas a essa posição e ele refuta essas críticas. Está vendo? Então, compare isso com uma atitude meramente dogmática, digamos, sei lá, qualquer coisa. A alma existe. Ponto final. Qual seria uma atitude crítica em relação a esse pronunciamento? A alma existe. Aí, o que é que eu vou? Eu vou antecipar possíveis objeções. Eu vou dizer, a alma existe. Além de fornecer argumentos positivos, eu vou dizer, por que a alma existe? Aí, eu vou dar razões. Além disso, eu vou, na minha própria tese, criticar, antecipar críticas a essa tese e rebater. Eu não sei se estou sendo claro o suficiente. Então, o Vedanta Sutra contém esse movimento. E os comentadores ao Vedanta Sutra, Shankara, Ramanujamadva, eles expandem esse espírito crítico. Mas a coisa é feita dentro de um arcabouço, no qual, por exemplo, as Upanishads não são questionadas, são aceitas como verdadeiras. Está bom? Ok. Então, comparando com o que eu disse até agora, não sei se vocês chegaram a essa conclusão, do ponto de vista estrito, de uma maneira geral, e do ponto de vista acadêmico, de uma maneira específica, essa expressão, ela não existe. Não existe filosofia vética. Está bom? Essa é uma expressão que eu não fui atrás para saber se outras tradições indianas usam, mas, aparentemente, só nós usamos. As pessoas que trabalham na área de estudos hindus, isso aqui não faz sentido. Está bom? Faz sentido se você usar filosofia com outra significação, eu vou falar isso daqui a pouco. Agora, quando eu comentar essas duas citações de provo padre, está certo? Mas, do ponto de vista do significado da palavra filosofia que eu estou usando aqui e que os filósofos usam, isso daqui não faz sentido, perdão, porque nos Vedas não existe filosofia. Nos Vedas não existe filosofia. Agora, claro, você pode usar a palavra Veda no sentido expandido. Diva Goswami, ele argumentou, no seu Sandarbas, que o Bhagavata Purana, o Shumar Bhagavata, é um Veda. Mas aí ele está usando a palavra num sentido atípico, diferente do sentido que a maioria das pessoas usa essa palavra. Está bom? Aí, se você usa essa palavra Veda para englobar Vedanta, aí tudo bem, existe filosofia Veda. Mas, assim, a expressão, ela não é usada entre as pessoas que estudam filosofia indiana, etc. Vamos dar uma olhadinha nessas duas citações aí de preocupada. Eu falei um pouquinho sobre o que é filosofia, tentei dar essa caracterização minimal. Certo, mas vamos ver o que o preocupada fala. Então, eu pesquisei no VedaBase, o VedaBase é um, não sei se vocês conhecem, é um trabalho maravilhoso que os devotos fizeram, colocaram tudo que o preocupada falou, escreveu, num programa só, livro, carta, conversa, tudo, tudo. Você bota lá F2, você pode pesquisar qualquer coisa. Então, eu coloquei a palavra filosofia. Existem 6.226 menções à palavra filosofia. Para o preocupada, pelo menos, a palavra filosofia, eu esqueci de colocar tipo filosófico, eu podia ter colocado isso, eu esqueci. Mas a palavra filosofia aparece 6.226 vezes. Não é à toa que a gente fala tanto a palavra filosofia. Então, eu não teria tempo de fazer uma análise mais detalhada. Na verdade, de como o praupada usava filosofia, isso seria tópico de uma palestra, de um artigo, porque tem muita coisa. Então, eu peguei só dois trechos aqui, duas citações de praupada, só para dar uma ideia. Eu não tenho a pretensão de que, analisando esses dois trechos, eu vou chegar a uma conclusão definitiva sobre como o praupada usava a própria filosofia, porque ele certamente falou outras coisas acerca de filosofia. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. As duas são da introdução ao Bhagavad Gita como ele é. Alguns filósofos dizem que a manifestação material é falsa, mas de acordo com a filosofia da Bhagavad Gita ou de acordo com a filosofia dos Vaishnavas, isso não é verdade. Então, aqui ele está falando a filosofia da Bhagavad Gita, a filosofia dos Vaishnavas, ou a filosofia dos Vaishnavismos. Então, eu falei anteriormente que filosofia, muito mais que um corpo de conhecimento, é uma atitude perante certas questões. Por exemplo, Deus existe. É uma pergunta religiosa, mas também é uma pergunta filosófica. Só que a maneira como o filósofo aborda essa questão é diferente como o religioso aborda essa questão. O religioso, Deus existe, ele vai olhar no livro dele, está aqui dizendo que existe, ponto. Na Bíblia, ao Corão, Bhagavad Gita, o problema é resolvido, Deus existe. O filósofo, não. ele vai fazer todo aquele movimento de dar razões que justificam a existência de Deus, antecipar razões que contrariam a existência de Deus, etc, etc. Então, isso é importante porque quando a gente fala filosofia da Bhagavad Gita, para o Padre aqui, ele está falando filosofia como sendo um corpo de conhecimento, está certo? Sem mencionar como esse corpo de conhecimento foi obtido. e aqui ele está se referindo a um corpo de conhecimento contido em um texto religioso. Então, aqui ele está usando a palavra filosofia em um sentido diferente do sentido como os acadêmicos usam a palavra filosofia. Ele está se referindo aqui, ele está falando filosofia basicamente como significando corpo de conhecimento ou a teologia da Bhagavad Gita. Amanhã eu vou tentar dizer o que é teologia e como a teologia se relaciona com a filosofia e como se relaciona com a religião. Mas aqui, claramente, ele está usando a palavra filosofia em um sentido diferente de como os próprios filósofos utilizam. Algo parecido acontece aqui. Aquele que aceita esse entendimento da filosofia mayavadi, ou seja, os seguidores de Shankara, eita, aqui foi um erro, porque eu estou traduzindo em inglês, esqueçam isso, tá? Aquele que aceita esse entendimento da filosofia mayavadi perde todo o poder de entender o real mistério da Bhagavad Gita. Então, mais uma vez, ele está se referindo ao corpo de conhecimento ou às doutrinas mayavades. E, mais uma vez, sem necessariamente fazer referência a como essas doutrinas foram produzidas. Um aspecto central da filosofia, como eu mencionei, é que qualquer conhecimento filosófico tem que ter sido obtido através de reflexão crítica, senão não é conhecimento filosófico. Certo? Então, por isso que muitas pessoas vão dizer que filosofia é muito mais uma atitude do que uma doutrina, um conjunto de doutrinas, etc. Então, aqui ele está usando a palavra filosofia, talvez, de uma maneira semelhante a como ela está aqui. além do que ele coloca, ele contrapõe essa filosofia mayavade com um aspecto deveras místico da Bhagavad Gita. Aí eu vou terminar agora. Isso também é um ponto importante. Então, tem um filósofo muito famoso e muito importante, o nome dele é Wittgenstein, ele é um filósofo austríaco, ele desempõe um papel muito importante naquele que eu falei de a filosofia da linguagem ser considerada como a filosofia primeira. Ele tem um livro chamado Tractatus Lógico-Filosóficos e ele fala várias coisas interessantes, mas ele diz então ele ele abraça essa ideia de que o limite da razão ou o limite de conhecimento são os limites da linguagem e ele diz o seguinte que o místico o místico é o que está para além da linguagem. Ele diz que o que a linguagem aquilo que a linguagem não consegue exprimir, expressar ele chama de místico. É aquilo que o yogi o asceta o religioso experiencia mas quando ele vai falar às vezes a comunicação não acontece muito bem às vezes por exemplo vai aparecer pronunciamentos contraditórios isso é todo outro tópico como as várias tradições religiosas na própria Bhagavad Gita você tem vários e vários pronunciamentos contraditórios inclusive um dos pilares da nossa tradição reside em algo próximo a uma contradição Beda a Beda se bem que Sila Theradeva disse que não é uma contradição já conversei sobre isso com ele ele disse que é um paradoxo uma contradição aparente mas isso é outro tópico então isso é importante porque quando a gente eu vou falar mais à frente sobre conflito entre filosofia religião ciência filosofia e ciência elas estão no âmbito da linguagem estão no âmbito da reflexão racional a meu ver eu ainda estou parado um tempo ainda estou nessa filosofia da linguagem como filosofia primeira a linguagem é o limite de muita coisa isso não significa dizer que não existe nada além da linguagem não existe espaço para religião mas significa dizer que quando nós vamos colocar coisa no papel tem limite sim mas isso é um outro tópico tá mas só para pontuar que o próprio Padre está enfatizando isso que a gente pode chamar de o místico então aí a gente tem tempo para pergunta correção qualquer coisa pois não boa tarde boa tarde eu fiquei parado lá atrás seu nome é? Júlio prazer Júlio prazer da ontologia para posicionar mais do lado da linguagem da lógica mas assim aí eu queria perguntar algumas coisas que ficam lá atrás pra gente entender será que a linguagem realmente a melhor forma de demonstrar a realidade isso você deu foi dando exemplo dos diálogos agora quando você fala das verdades elas estão evidentes e isso vai além da linguagem você falou se está chovendo ou não na forma a gente não precisa pronunciar a palavra chuva pra chuva existir agora outra coisa a gente está tentando provar o que a gente defende vamos supor que existe um governo corrupto e aí as pessoas podem estar independente do que as pessoas têm de consenso sobre aquilo ele vai ser corrupto ou seja eu posso por outras razões entrar no contexto de ideologia e pode ter um monte de pessoas manipuladas podem falar que o governo é ótimo e aí elas se fosse pelo tema da linguagem elas encontraram a verdade de que o governo é ótimo e isso vai corresponder a esse tempo deixa eu começar pela última não, aqui a gente está para supor uma coisa que a gente chama de honestidade intelectual não sei se é esse o seu ponto você está falando em que as pessoas podem fabricar uma verdade a verdade está além da linguagem não, isso eu concordo isso eu concordo no entanto no entanto esse é o ponto que eu falei anteriormente nós expressamos a verdade através da linguagem a menos que seja uma verdade que só eu possa compreender que a partir do momento que eu tento falar essa verdade para outra pessoa eu vou usar a linguagem então nesse sentido nós estamos presos à linguagem e isso se a gente veja bem é esse é outro ponto eu estou pressupondo que o círculo social a comunidade para quem eu estou falando ou para quem eu estou escrevendo compartilha de experiências semelhantes a minha por exemplo se você tem uma comunidade de místicos devotos puros digamos eles vão ter experiências místicas semelhantes então a comunicação vai se dar em um nível diferente de como ela se dá entre nós porque se eu falo a palavra geladeira ou a palavra calor porque você entende você tem experiência dessa palavra calor então você entende o significado da palavra calor então compreensão depende em grande parte da experiência que você tem e essa experiência vai mudar dependendo de comunidade para comunidade então pode ser que exista algo que digamos só uma comunidade de yogis avançados ou devotos puros seja capaz de comunicar entre si e talvez nesse caso seja outra dimensão da linguagem alguma coisa assim mas eu estou fazendo referência a nós pessoas comuns então nesse sentido a linguagem seria uma limitação em relação ao que você está chamando de verdade ou o que eu chamaria de conhecimento eu acho que tem uma pergunta que surgiu lá atrás antes sim o mesmo rádio aqui é um pouco parecida com a sua é a ciência também certo e muitos eram professores dos centros de tecnologia e meus colegas acostumavam um fim titular quase que ter HDU e pouquíssima gente tinha uma visão crítica da ciência que realmente tem muitas limitações então eu queria saber se na área de filosofia não vai ser um pouco mas acabei desistindo porque para mim Deus está além da filosofia e eu estou mais interessado mesmo do que na filosofia então eu queria saber se existem filósofos que estudam filosofia ou se os filósofos que estruturam os grandes conhecedores do pensamento humano e a linguagem por exemplo a linguagem falada essa linguagem que você está me olhando agora não é falada mas eu estou se compreendendo e você está me compreendendo então existe algo que está além da palavra que é também muito importante que a filosofia não pode considerar porque ela não pode expressar não pode complicar então a filosofia tem seu limite muito limitado assim como a ciência e tal e eu queria saber se o filósofo veio assim você disse com que 10 ou 200 conhecedores e você o que você acha então boa pergunta deixa eu começar pela segunda de novo então bom em primeiro lugar os filósofos cientistas ainda são seres humanos não é assim? então tem tudo que um ser humano tem paixão falso ego usando nosso vocabulário desejo por prestígio tudo isso está lá tudo isso está lá então existem pessoas como as que você mencionou sem sombra de dúvida e curioso isso existe curioso existe a tal ponto de alguns alguns filósofos ou professores vamos chamar assim eles acabam abraçando algo muito próximo do que eu chamei aqui de espírito dogmático vamos supor os caras estudam um filósofo específico e acabam endeusando esse filósofo endeusando as posições dele e esquecendo isso que é característica da própria filosofia que é uma atitude crítica infelizmente isso existe mas também existem exemplos notáveis do outro lado eu não vou aqui arriscar numerar dizer que existe mais um grupo do que outro eu também não tenho conhecimento estatístico a respeito disso mas existem exemplos notáveis de filósofos por exemplo por exemplo esse filósofo Wittgenstein que eu mencionei é um caso emblemático talvez tanto que na literatura a gente ouve a expressão primeiro Wittgenstein e segundo Wittgenstein ele criou uma filosofia vamos chamar assim que fez um sucesso enorme e ele não gostava disso etc e ele próprio criticou o seu pensamento e chegou com outra filosofia da linguagem que partia da crítica ao seu próprio pensamento existem outros exemplos de pessoas que admitem quando é apontado ou por ele mesmo ou por outras pessoas os seus erros porque é um processo e essa ideia de dono da verdade definitivamente não assim de forma explícita por exemplo um outro austríaco nesse caso um filósofo da ciência o nome dele é Karl Popper ele ele elaborou dentro do contexto da ciência o que ele chama de o que ele chamou de falibilismo onde ele dizia que a marca da cientificidade do que é científico é que a coisa o conhecimento científico ele pode ser refutado ou seja ele é falível e isso algumas pessoas estenderam para todo e qualquer tipo de conhecimento ele próprio então a própria marca ou um aspecto central da racionalidade seria o indivíduo admitir a possibilidade dele estar completamente errado porque tudo quando você olha a história do conhecimento humano você vai ver que é uma sucessão de teses e refutações etc etc então qualquer insan consciência dentro dessa área vai bater o pé e dizer eu tenho a verdade absoluta então bom algumas pessoas fazem isso eu arriscaria dizer que de forma implícita etc explícita eu não conheço eu não conheço explícita eu não conheço e só um momento aí teve outro ponto eu esqueci a outra pergunta você o seu posicionamento é assim você também você tem uma opção sim sim eu então eu sou eu sou um devolto Hare Krishna então sim definitivamente não dá pra gente tentar e veja bem eu defendo a filosofia enquanto atitude mas não enquanto enquanto um corpo de conhecimento acabado e definitivo enquanto atitude qualquer coisa está aberta agora eu vou falar sobre religião amanhã tá certo agora enquanto teísta digamos assim ou enquanto aspirante a um yogi não é tem certos aspectos que eu guardo ali bem guardadinhos né e ali a minha porque se eu se eu for exercer minha eu até exerço certo na tentativa de fortalecer a minha fé né mas mas eu sei que por exemplo o princípio que Krishna é Deus o princípio de que nós somos alvos espirituais a gente não pode provar que isso é verdadeiro né é a minha visão mas também não podemos provar que é falso agora a minha experiência a minha vivência né e a vivência eu acho que da maioria dos dos devotos né me dá fortes evidências de que sim eu tô no caminho certo mas é algo íntimo é algo pessoal que eu e aí entra a questão do místico né a experiência que eu tive sei lá quando cantando uma mantra naquele quirtano estático eu nunca vou poder passar pra ninguém é algo meu agora isso fortalece a minha convicção que eu tô no caminho firme agora quando a gente fala de prova a gente fala de passar pra outra pessoa né eu vou falar sobre isso amanhã quando eu falar sobre prova de existência de Deus deixa eu ver tem pra bu pois não ok mas muitas vezes esse terceiro é uma coisa muito individualista e é uma coisa muito unilateral tá nos nossos dias por exemplo não se quer considerar as coisas de uma maneira global muitas vezes quer se considerar parte desse global a minha pergunta é a seguinte que nos nossos dias nós podemos considerar que a atitude de filosofar ela tende muito mais pro intersonalismo ou pra um intersonalismo o científico ou o não-científico então essa é uma boa pergunta tá ok agora veja na história assim quando a gente fala de filosofia a gente nunca pode ser como você bem mencionou localizado historicamente filosofia tem uma história de no mínimo dois mil e quinhentos anos né e nessa história sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida posições personalistas ou teístas prevalecem Descartes ele era um teísta personalista Leibniz Spinoza Kant né e aí durante antes disso durante toda a idade média na qual principalmente a filosofia foi feita por teólogos né Santo Agostinho Santo Anselmo e mesmo e mesmo e mesmo na Grécia né onde você tinha não um monoteísmo mas um politeísmo mas ainda assim você tinha a crença na existência de algo superior né então no ocidente no ocidente sem sombra de dúvida o personalismo ganha de longe agora no século XX a coisa muda um pouquinho de figura né no século XX eu não vou chamar de impersonalismo eu vou chamar de materialismo né porque o impersonalismo ainda é uma posição teísta né teó significa Deus então eles tem uma concepção de Deus só que é a concepção de um Deus não pessoal vamos falar assim tá ok mas no século XX aí sim talvez talvez numericamente os filósofos ateístas sejam maiores no entanto já que você colocou essa pergunta eu tenho que mencionar isso há talvez 50 anos tem acontecido o que algumas pessoas descrevem como uma revolução silenciosa que ocorreu dentro das universidades até a década de 40 realmente essa visão materialista e essa visão essa visão ateísta prevalecia entre os professores universitários mas por várias razões tá certo vários filósofos começaram a ser bem sucedidos vários filósofos teístas professores começaram a ser bem sucedidos nas suas argumentações e a partir daí isso que a gente chama hoje de filosofia da religião houve um boom uma explosão em termos de interesse e em termos de interesse também em por exemplo na minha palestra de amanhã eu vou falar eu vou falar sobre um argumento proposto por um filósofo e teólogo chamado Anselmo ou Santo Anselmo ele propôs esse argumento no século XI chamado de argumento ontológico e houve um boom de interesse nesse argumento a partir da década de 60 então assim porque você colocou tá ok eu respondi sua pergunta talvez falando de filosofia e ciência mas dentro da filosofia e da religião eu acho que os teístas estão muito muito bem mesmo mesmo só pra dar uma ideia o uso dos 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 os cientistas com os físicos ah certo ok ok é talvez talvez é no caso da filosofia o que houve foi o uso de certos métodos a partir do século XX os filósofos começaram a tentar fazer algo próximo de uma filosofia científica guardando as devidas proporções começaram a usar muita lógica e às vezes até matemática nas suas reflexões filosóficas e os teístas usaram todo esse maquinário técnico pra provar os seus pontos e aí ficou uma coisa muito clara eu vou dar só um exemplo tá certo e é um exemplo bem muito interessante então tem esse filósofo britânico David Hume que ele deu a forma mais bem acabada do que a gente chama de problema do mal é um argumento ateísta que vai dizer olha existe tanto sofrimento no mal nunca um ser infinitamente bom infinitamente poderoso permitiria isso logo Deus não existe então ele deu a forma bem acabada e durante desde Hume esse problema foi considerado por muitas pessoas como estabelecido não é inconsistente a crença em Deus e olhar pra esse mundo e ver esse tanto de sofrimento é inconsistente morreu e aí o indivíduo ele é vivo ele ensina na universidade de Notre Dame nos Estados Unidos o nome dele é Alvin Plantinga outras pessoas mas ele foi o principal ele refutou esse argumento a tal ponto de os ateístas como minha mãe diria largarem de mão ninguém fala mais nesse problema porque ele foi refutado o problema do mal Plantinga Alvin Plantinga Plantinga Alvin Plantinga então é um exemplo é uma coisa muito técnica mas só pra ilustrar que muitas vezes as pessoas pensam filosofia só tem materialista impersonalista e ciência a mesma coisa o demônio a coisa não é bem assim eu trabalho dentro da área de filosofia da religião e tem muita gente teístas e ateístas eu não tenho problema de conversar com ateístas contanto que argumentos bons e razoáveis sejam dados eu não gosto de conversar com um fanático seja materialista ou não mas se alguém está disposto a conversar civilizadamente e racionalmente fantástico então você vê esse diálogo dentro da filosofia da religião hoje o diálogo entre teístas de um lado e ateístas do outro é uma batalha mas com palavras eu não sei se eu consegui responder a sua a sua colocação mas voltando a ela impersonalismo definitivamente não a minha pergunta é exatamente que muitas vezes as coisas se estiverem em uma forma de monólogo e não de diálogo não, não, há diálogo são muito condicionadas não, há diálogo sim, sim e antecipavelmente ter circunstâncias perfeito, perfeito um preconceito separado e não deixar as coisas fluírem acontecerem é um exemplo de Schott quando ele conversa visando construir uma ideia com um propósito com um sentido lógico eu não entendo eu te entendo mas hoje só para concluir esse diálogo que você está se referindo hoje porque filosofia hoje é uma atividade profissional extremamente especializada é feito nos periódicos científicos nas conferências e aí tem regras bem claras por exemplo se eu escrevo um artigo está certo com uma tese específica seja lá qual for então o indivíduo que quer discordar de mim ele tem que responder através de um artigo onde você tem regras de uso da linguagem etc então o diálogo se dá nesse meio então você deixa ele acho que levantou a mão primeiro sim eu queria só registrar que tem um pouco sentido que você falou que não existe a palavra filosofia né né de ver assim porque assim eu sempre pensei que a atitude né dos artérios prévios né e a questão como o conhecimento se dava os debates mas eu sempre entendo que isso mas cadê a palavra de santo isso eu não sei que a gente eu tenho várias perguntas mas eu porque como você coloca e é e por 8 a questão da origem na Grécia da filosofia a minha pergunta é mais uma curiosidade do que uma pergunta porque a gente a gente vê esses filósofos pré-socráticos muitos matemáticos né e depois em sóbrio ação e tal aqui pelo amor de Deus nenhuma crítica pelo amor de Deus se tem algum cristão aqui não é isso a minha intenção é que depois num dado momento da história o cristianismo domina a Grécia como esse berço da filosofia e parece que morre né assim a filosofia então assim o que acontece né com essa história da filosofia na Grécia com o avanço do cristianismo nessa morte vamos chamar assim da filosofia grega né não eu 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 acho que não houve morte né eu acho que na verdade o que a gente chama de período escolástico né que vai dar a alta idade média até a baixa idade média o que houve foi que o pensamento filosófico ele passou a ser desenvolvido dentro de um background quadro conceitual cristão né e aí de forma bem parecida ao que acontecia na Índia né então lembra aquela questão que eu falei do regresso ao infinito né que você tem que parar em algum momento o que aconteceu foi que é e eu vou mostrar um pouquinho de Anselmo amanhã eu vou mostrar alguns trechos que vai dar pra ilustrar bem esse meu ponto né então era feito filosofia só que ela ela respeitava certos limites né e ela tinha um propósito específico né só pra dar um exemplo só pra dar um exemplo né então Paulo eu vou dar esse exemplo eu tô me adiantando um pouquinho ao que eu vou falar amanhã tá então então Paulo ele criou a doutrina da Santíssima Trindade isso é um fato histórico né que Deus é três né Pai, Filho e Espírito Santo né aí o bom essa palavra criar é muito forte né o cristão vai dizer que foi inspirado por Deus mas seja como for você não encontra isso explícito é no Antigo Testamento né e nem nas palavras do próprio Jesus Cristo então muito esforço agora é uma contradição né você tem três pessoas que são idênticas e ao mesmo tempo diferentes tem um pouquinho aí de beda a beda né então muito foi feito muito esforço foi dispendido por esses filósofos né e teólogos na tentativa de conciliar isso porque eles não aceitavam que fosse contraditório alguns aceitaram né então aí você tem uma reflexão filosófica certo mas sendo feita com um propósito específico e respeitando certas certas certos limites tá bom mas não acho que não houve tanto que houve um ressurgimento tanto do Aristotelianismo quanto do Platonismo isso não mas houve desenvolvimentos novos houve agora talvez não no ritmo que poderia ter sido você pode dizer que ah então o pensamento cristão retardou o desenvolvimento filosófico isso é outra história né agora dizer que morreu não sei amanhã eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre teologia filosófica né ou seja que é filosofia mas é teologia ao mesmo tempo né teve outro ponto depois a gente pode conversar eu acho que ele perguntou primeiro sim eu vou contar um pouquinho da história então lá no Platão Platão pregava o mundo ideal o mundo da luz e tal lá no rito da canela e tal muito verdade no movimento do Hare Krishna a gente fala de ir ao supremo né volta ao supremo de contar a Deus parece que fala de um mundo ideal também a gente seria platonista numa filosofia então há semelhanças muito grandes né então pra quem não sabe Platão ele desenvolveu essa eu vou ter que falar um pouquinho rápido pra se não só você talvez entenda a resposta ele desenvolveu o que a gente conhece hoje de teoria das formas basicamente o problema dele era responder ou explicar isso que a gente chama de universais mas tem ele explicou isso de várias maneiras e uma delas foi nessa alegoria que está num diálogo dele chamado A República que é a alegoria da caverna onde ele então só rapidamente tem semelhanças tá ok mas tem diferenças porque basicamente Platão ele não tinha o objetivo de colocar esse mundo como sendo o mundo para o qual nós poderíamos ir depois da morte por exemplo tem o que a gente chamou de neoplatonismo isso eles moldaram Platão isso 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 mas tem tem semelhanças e tem e tem e tem e tem diferença então eu acho que o tempo não nos permite mas aí a gente vai ter mais tempo amanhã a gente começando na hora né ok obrigado